Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje irá falar sobre Pentecostes, uma festa tão importante, uma solenidade importante na igreja que às vezes a gente não conhece muito. Há pessoas que conhecem profundamente, mas nosso telespectador sempre liga para nós, falem sobre Pentecostes, muita gente gosta de também destrinchar um pouco a importância dessa festa. E nós convidamos o Padre Ronaldo Menezes, já nosso amigo, conhecido aqui da Fundação Nazaré, hoje Paroco de São Geraldo Magela, lá no Marexia, quem a gente saúda nesta noite. Boa noite Padre Ronaldo, obrigado por mais uma vez estar aqui na Janela, sempre nos esclarecendo, nos engrandecendo com o seu conhecimento. Seja bem-vindo. Uma alegria estar com vocês. Falei agora na abertura que, de fato, essa festa de Pentecostes, ela é muito bonita, chama muito a atenção, festejamos muito bem aqui na Arquidiocese de Belém, de fato a igreja brasileira festeja muito bem, as dioceses, as arquidioceses festejam bastante, mas muita gente também pergunta, o que é de fato Pentecostes, de onde surgiu, o que significa mesmo Pentecostes? Queria que o senhor iniciasse para nós falando sobre isso, por favor. É interessante, porque das nossas grandes festas litúrgicas, de fato Pentecostes é uma das maiores e uma das mais belas. Inicialmente, Pentecostes é uma festa hebreia muito antiga, e ela está ligada, essa festa, ao dom da lei que Deus deu no Sinai a Moisés e ao povo hebreu. Nesse dia, lá no Sinai, Deus confere ao povo eleito um dom. Deus dá a esse povo eleito um dom, que é a aliança, o pacto, o pacto sagrado. É o dia em que se forma o povo de Deus. Certo. Um pouco antes, havia doze tribos, cada qual querendo o seu pedaço da história. Com o pacto, com a aliança do Sinai, Deus forma um povo. Das doze tribos, há um povo. Ok. E há um elemento importante. Nessa hora que há um povo, também há um só Deus. Como se Deus dissesse, olha, a partir de hoje, vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. Está lá no livro do Êxodo, este fato. E a esse povo, Deus dá a sua lei, Deus dá os seus ensinamentos por meio de Moisés. Então, de fato, o Pentecostes, que é o quinquagésimo dia, é uma festa que começa no Sinai e depois o povo hebreu começa a celebrar, recordando a aliança no Sinai, recordando o dom da lei, o dom das diretrizes divinas. Quando na Bíblia nós lemos, por exemplo, aqui no livro dos Atos, nós lemos como se deu o Pentecostes, nós compreendemos isso de imediato. Porque São Lucas, no texto dos Atos, diz que o povo estava reunido em Jerusalém. Havia muita gente em Jerusalém. Certo. Ora, estava esse povo todo em Jerusalém para celebrar o dom da lei, para celebrar este evento sagrado. A recordação de que Deus havia dado a ele, ao povo, uma lei, uma lei que o protegia, que o orientava, que o encaminhava, que dava o modo de viver a fé no único Deus. É a grande festa depois da Páscoa judaica. Pois bem, São Lucas conta para a gente que nessa hora, nesse dia, também a igreja nova, a nova igreja de Jesus Cristo, nova comunidade cristã que se está formando, eles estão reunidos no mesmo lugar. E sobre eles desce o dom do Espírito Santo. Não em contraposição à lei antiga como se fosse uma afronta, mas como cumprimento. Como se dissesse, aquele evento do Sinai foi muito importante como preparação, foi um modo que Deus encontrou para orientar bem o seu povo. Mas agora, com Jesus Cristo, que envia o Espírito Santo à sua comunidade inicial, aos doze, aos discípulos, com ele se cumpre toda a promessa divina, se cumpre todo o projeto divino, e há um recomeço. Há um novo povo. Um significado diferente. Há uma nova comunidade, uma nova igreja. E agora, essa nova igreja, o novo povo de Deus, é o povo depositário. Não de uma lei que vai guiar o exterior, mas de uma lei que vai guiar o interior. Não de uma lei que eu vejo com os olhos, que eu leio com os olhos, mas de uma lei escrita no meu coração. De uma lei que está no meu interior. E que é a partir do interior, do meu coração, que eu começo a viver o novo jeito de Deus. A nova maneira de Deus. Depositário de uma missão também, né? É, é a consequência. É a consequência. É a consequência. Tanto que, eu vou ler aqui um texto. Pode ler, pode ler. Porque é pequenino, viu? Certo, claro. São Lucas conta aqui, no livro dos atos, o seguinte, conta assim. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, no original diz, o quinquagésimo dia, Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes, então, línguas como de fogo, que se repartiam e que pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Se você notar esse texto pequenininho, ele contém três coisas muito serenas, tranquilas, leves e belas. Por exemplo, diz primeiro, que os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso fala para nós o seguinte, para se ouvir a Deus, para se entender a voz de Deus, para receber o dom de Deus, é preciso que sejam se reunidos no mesmo lugar, com a mesma intenção, com o mesmo propósito, com a mesma ideia de concepção de que agora vou encontrar o meu Deus. É o contrário de Babel. Estavam todos reunidos com outros desejos, com outros pensamentos, com outras intenções, com outras ideias e outras concepções. Vamos afrontar a Deus. Nós não precisamos de Deus. Aqui estão reunidos esperando o dom de Deus. Primeiro. Segundo, há um milagre imediato, que é o milagre das línguas de fogo, que se apresentam e dezem sobre os apóstolos. Essas línguas de fogo, de fogo que se repartem entre eles, que é um grande milagre, significa que agora eles estão plenos, repletos, completos do dom de Jesus. E não estão mais sozinhos, não são solitários. E a missão deles não é uma missão particular, mas é a missão guiada pelo Espírito. É uma continuação da obra de Jesus. Segundo. Terceiro. E assim, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começa uma missão. Uma missão que agora é dirigida, conduzida pelo Espírito Santo, cujo canal, cujo instrumento, cujo meio é a igreja. A missão agora é da igreja. É a igreja que começa a divulgar a mensagem do seu Senhor, de Jesus Cristo. É um texto pequenino, mas que mostra tudo isso. O dom agora não é mais de uma lei. O dom é o próprio Deus, que se faz presente e vivo na vida da sua igreja, na vida do seu povo e na vida de cada um daqueles que... dos que aceitaram viver de acordo com a fé. Então, a festa de Pentecostes é um batismo, de fato, com o qual se começa a viver uma outra história. Uma história conduzida pelo poder de Deus. E é bonito aquilo que o senhor falou da contraposição que faz com o Babel. Aquela reunião. O Babel que é, ao invés de ser a união, que se reuniu... A dispersão. Havia uma dispersão. Aí, justamente, uma união para se congregar em torno da ação do Espírito Santo. Quer dizer, a ação depois é a difusão da igreja no mundo. É muito bonito isso aqui. É uma verdade interessante. Porque, de fato, são textos que, às vezes, ficam sem... Quando você não faz a exegese, parece um texto... E Lucas tinha uma visão, justamente, expansionista da lógica da igreja, quando ele compôs esse texto também. A visão de Lucas é muito interessante. É. De fato, o que acontece com o Babel? O que o Babel ensina? Quando os homens se encontram, se reúnem, quando os homens estão unidos e Deus não está com eles, a consequência natural é a dispersão. É a briga. É a confusão. Babel. Porque o que une os homens é Deus. Então, quando os homens estão reunidos sem Deus, não há convergência. Há divergência e há separação. Babel é isto. Há confusão das línguas. Ninguém se entende mais. Porque falta Deus. Deus foi excluído. Deus foi tirado do meio dos homens. Agora, com Pentecostes, há o inverso. Como os homens estão reunidos no mesmo lugar como em Babel. Mas, eles têm Deus com eles e estão sequiosos, querem ouvir a palavra de Deus. Estão esperando por Deus, pelo dom divino. Então, quando vem este dom e Deus está com eles, em vez da divergência, da separação, da desunião, da briga, do desentendimento, da confusão, Babel, há a convergência, há a união, há a unidade. Porque é Deus quem os une. É Deus que está com eles e os traz para a unidade. Então, começa o entendimento. Tanto que, logo depois, Pedro fala um discurso, não é? E cada qual ouve em sua própria língua. Certo. Então, não há mais dispersão. Então, não há mais desentendimento. Há a compreensão. Deus faz compreender. Deus faz entender. O que dá ao homem o esclarecimento, o entendimento, é Deus. Quando o homem não tem Deus, ele não tem nem a compreensão, nem o entendimento. A voz que ele escuta é outra. É outra voz, bem diferente. São outras vozes. É a voz que o confunde. É a voz que o ilude. É a voz que o engana. É a voz que o torna adversário e até inimigo do outro. Quando ele escuta a voz de Deus, a compreensão é diferente. Então, a vida é diferente. O viver é diferente. E até o relacionar-se com o outro é diferente. Porque no meio, no cerne, está Deus. E liturgicamente, sempre foi vivida essa festa, Padre Ronaldo? Assim, em termos de... Aqui a gente vê Lucas, ressalta bem claro. Desde os primórdios dos primeiros séculos, se celebrou a festa de Pentecostes, se viveu esta lógica lucana. Sempre se compreendeu isso. Sempre se compreendeu dessa maneira. Os especialistas, todas estão concórdias, todos aceitam o fato de que, com Pentecostes, começa a igreja. Lá por volta do ano 30, certamente. E, quando começa a igreja, também começa com a igreja, o entendimento, a compreensão de que a sua missão é obra do Espírito Santo. A compreensão de que, agora, não há mais igreja sem a assistência do Espírito Santo. Ou melhor, a igreja só existe com a assistência do Espírito Santo. Então, logo depois, toda a vida da igreja começa a ser celebrada a partir dessa compreensão. Por isso, a nossa festa de Pentecostes, hoje, litúrgica, ela não é uma festa apagada, como há outras festas quase apagadas, que o povo não conseguiu entender, compreender, celebrar. Pentecostes, não. Pentecostes é vivido de uma outra maneira. Porque já se entende, já se compreende desde o início que a nossa vida começa com Pentecostes, não é? Pode-se dizer, assim, que Pentecostes é um passo de maturidade. Por exemplo, a gente olhando aqui, Lucas dá essa ideia, não é? Eles já se reuniram, já houve ascensão, já estão lá, já beberam e agora precisa dar uma maturidade maior e vamos caminhar, porque o Espírito Santo já está conosco, já nos abençoou. Então, é um sinal de uma cutucada no cristão, podemos dizer assim. Precisamos ter atitudes agora mais amadurecidas. De fato, é uma coisa incompreensível. Tem um autor, um teólogo, ele dizia o seguinte, como compreender que até a morte de Jesus, até a ressurreição mesmo de Jesus, os apóstolos estavam muito medrosos, com medo, até de sair, não é? Então, eram homens apagados, que estavam fechados, trancados. E se como compreender que, a partir de Pentecostes, eles criam tanta coragem, que mudam completamente a história. O medo desaparece. E eles começam a pregar, anunciar, falar. Isso é incompreensível. Para um historiador comum, não dá para entender como é que houve uma mudança tão brusca. A razão é esta. É que o Espírito Santo, ele impulsiona de tal modo a pessoa que o recebe, que ela não pode mais ficar calada ou parada. Ela é obrigada, pela força interior que a está movendo, obrigada a falar do que acredita, da sua fé, do modo como acredita, e a testemunhar. Aliás, lá no final de Lucas, Jesus fala assim, Vocês serão minhas testemunhas. O testemunho de Jesus Cristo, ressuscitado, começa com o Pentecostes. Quando alguém recebe o Espírito Santo, ele não pode deixar de dizer que o seu Senhor está vivo, que Jesus está vivo, e que esse Jesus mudou a vida dele. Ele é obrigado a falar desta fé, é obrigado a dizer que esta fé transformou ele de todos os modos. Então, a gente entende hoje que por que nós celebramos com muita graça, com muita festa exterior, o dom do Espírito Santo. Porque para nós, não é só o início, é a nossa própria vida que começa com ele. É o fogo abrazador que nos faz queimar por dentro, e se nós não falarmos da nossa fé, nós nos destruímos. Com certeza. E os dons do Espírito Santo, que a gente sempre ouve falar, que a gente queria que o senhor falasse daqui a pouquinho para nós, depois do nosso apoio. Está certo? A gente volta daqui a pouquinho, falando sobre Pentecostes, aqui no Janela Aberta. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre Pentecostes. E quem está nos auxiliando na reflexão de hoje é o padre Ronaldo Menezes, que já nos deu uma bela explicação sobre o texto bíblico dos Atos dos Apóstolos. E no bloco anterior eu deixei suspensa a pergunta sobre os dons do Espírito Santo. Muita gente pergunta sobre os dons do Espírito Santo, geralmente nas celebrações de Pentecostes, nas vigílias, nas missas. Os jovens aparecem carregando os sete dons do Espírito Santo. E são muito sugestivos, mas seria importante que a gente comentasse um pouquinho sobre esses dons do padre Ronaldo. Sim, claro. Esses dons do Espírito Santo são retirados de um texto de Isaías. Ah, é? É. Exceto um. Isaías fala dos dons do Espírito Santo, quando se refere ao descendente de Davi. Ele fala assim, ó. É Isaías 11. Isaías 11. Isaías 11. É. Só para o nosso telespectador em casa poder acompanhar. Isaías 11. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Aham. Espírito de sabedoria e de inteligência. Espírito de conselho e de fortaleza. Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. No temor do Senhor estará a sua inspiração. Só, aqui, estão vendo, não tem piedade. Mas, o que acontece? Esse texto de Isaías nos faz recordar que Deus é o maior dom de todos. E quando Ele está conosco, quando nós o recebemos, quando nós o aceitamos como Senhor, e nós vivemos de acordo com Ele, em sintonia com Ele, nós temos na nossa vida os vários momentos em que as situações exigindo uma coisa ou outra, nós temos dEle o modo certo de fazer as coisas. São os dons. Os dons que todos nós conhecemos. O modo certo de fazer as coisas. Deus nos ajuda a escolher as coisas certas. A decidir pelas coisas certas. Vamos ver, então, um pouquinho sobre isso. Dona da sabedoria, o que seria o... Muita gente pensa que é ser sabichão, né? Mas o que é o dono da sabedoria? Quando se fala de sabedoria, eu sempre recordo um texto em que Salomão, quando foi eleito rei de Israel, ainda muito jovem, ele vai a Gabaon, está no livro dos reis, ele vai a Gabaon, faz uma oração, pedindo a Deus sabedoria, para bem governar o seu povo. Então, o que é a sabedoria? É o saber viver de acordo com Deus. É o viver em sintonia com Deus. É o querer fazer e o empenhar-se, portanto, as coisas de Deus. Como Salomão, o dono da sabedoria. Há um texto na Bíblia, o Sabedoria 9, em que é uma bela oração, em que se pede sabedoria. O saber viver bem. O viver de acordo com Deus. É muito sugestivo nos dias de hoje, né? É que contrapõe-se ao viver destrambelhadamente, né? Ao viver uma vida desregrada, ao viver uma vida sem compromisso com a própria vida, nem com ninguém, e muito menos com Deus. Cai bem naquela lógica dos Salmos, o sábio que vive de acordo com Deus, o sábio e o índio. O sábio é o que faz uma escolha. É o viver bem. Viver uma vida que agrade a Deus. É bonito isso, né? Sabedoria. O dono do entendimento. É o saber o que é certo e o que é errado. O saber o que é que agrada a Deus. E escolher algo que agrada a Deus. Eu compreendo, eu entendi, eu discerni. Às vezes as coisas ficam meio... parecem uma complementar da outra. E é verdade. Este dom diz, eu quero fazer as escolhas de Deus. E você pede a Deus esse entendimento de, no dia a dia, poder discernir aquilo que vai engrandecer a alma, engrandecer as escolhas também, né? No dia a dia, todas as horas do dia. Eu quero entender as razões de Deus de um modo, não que eu compreenda o que Deus quer sempre. Porque há momentos que a gente não sabe o que Deus quer. Porque Deus tem o seu modo de agir. Mas, eu não quero fazer algo contrário à vontade de Deus. Muito bem. O dono do conselho. Ah, o conselho. Quando você entende que a sua vida, nas várias circunstâncias, ela pode descambar para o que não é bom. Então, você pede ao Espírito Santo e ajude a ter o bom senso de que o melhor a fazer, às vezes, não é o que você quer fazer. Mas, o que Deus quer que você faça. Ah, sim. Escolher. Também tem a ver com os outros dois, né? E vão se complementar. É, vão se completando. Porque, na verdade, há um só dom de Deus. Não são os vários aspectos, né? São os vários aspectos da vida. E a vida exige, de fato, que em momentos diferentes, você faça as coisas de acordo, não, às vezes, com a conveniência, com as circunstâncias que exigem de você, jogo de cintura, humano. Não, o cristão tem que fazer as escolhas que agradam a Deus, as escolhas certas, corretas. E vem pela inspiração divina, que lhe diz o que deves fazer ou não deves fazer. E o dono da fortaleza? Na vida em geral, todos nós, há momentos de fraqueza, né? Em uma homenagem que eu fiz no domingo passado, eu lembrava disto. Há circunstâncias em que a gente fica muito abatido na fé. Mas não só nós. Abraão passou por isso. São João da Cruz, coitado. Viver o... De noite escura. É, exatamente sim. Sabe? São João da Cruz é um homem típico, né? Um homem da depressão da alma, né? Como a gente fala. Da escuridão da alma. Da escuridão da depressão. O padre Pio, o padre Pio, nas suas cartas, no seu epistolário, ele diz muitas vezes, eu acho que eu não tenho fé. É verdade. Acho que eu não tenho... Estou fraco. Tereza de Calcutá, nossa irmãzinha santa, houve momentos, ela escreveu isto no diário dela. Então, na vida, há uma ocasião de estar muito abatido. Que olharam de frente para a crise, né? Impressionante. É, na verdade, acho que foi Guedes que falava que a vida humana, ela é uma história entre a fé e a descrença, né? Então, eu acho que a gente passa por isso. O que é que é a fortaleza? É você confiar que Deus lhe dará força. São Paulo dizia isso. O Senhor é a minha força, né? O Salmo diz isso. Deus é a minha fortaleza, né? A fortaleza é você saber que Deus vai sustentar você. Não é? Quando eu penso que eu sou fraco, é que eu sou forte, como diz o apóstolo. A fortaleza é um dom que não lhe permite desistir, né? Porque Deus está com você. E é muito sugestivo esse dom, porque ele vai além do sentimentalismo. Ele exige a fé mesmo. Porque às vezes a gente quer se sentir forte sentindo aquela paz. Nem toda vez você está tocando o céu, né, Padre Ronaldo? Eu me lembro de Gideão, um jovem escondido, lá fazendo seus trabalhos com seus grãos, né? E um anjo aparece a ele e diz, Gideão, você deve trabalhar, deve fazer algo que Deus lhe quer pedir. Ele diz, mas não, eu sou muito fraco, sou eu. E depois de toda a história, ele diz assim, eu vou lá e volto, né, para ver se é Deus mesmo. E ao final de tudo, há uma resposta a Gideão, o Senhor está contigo. Ou seja, não tenha medo. O Senhor está contigo. A fortaleza é a convicção, a certeza de que Deus está conosco, mesmo quando nós pensamos, estamos fracos ou incapazes. É muito bonito esse dom. Muito sugestivo, inclusive. É belo. Na nossa época de depressão, de crise, onde a gente busca sempre as certezas, né? Principalmente nos meios religiosos, a tranquilidade, os lexotans da alma, né? Então, é um dom que a gente precisa refletir, meditar. Na verdade, nós nunca temos certeza completa de nada. Claro, é verdade. Porque o mundo não nos permite isso. Nós temos que confiar em Deus. Não porque a nossa única opção seria muito ruim, mas porque a opção que eu escolhi, confiar em Deus. E eu sei que Deus não vai faltar para mim. Não me faltará. Na sua fidelidade, Deus é aquele que me sustenta. Nos sustenta. Quando eu penso assim, num pai de família, numa mãe, num avô, numa avó, num esposo ou na esposa, que passam por situações, às vezes, críticas, né? E eu vejo uma pessoa dessa olhar para o altar de Deus, né? De joelhos. Eu vejo que, nesta hora, essa pessoa está dizendo, meu Deus, olha, não deixa que eu caia. E Deus não vai permitir que a pessoa caia. Ela olha para o altar e diz, eu não tenho onde me segurar, mas não quero me segurar em nada mais, não sei no Senhor. Nesta hora, é Deus que está sustentando a pessoa. O dom da fortaleza não é um sentimento, é uma certeza, uma convicção de que Deus é a nossa força. É verdade. É o dom da fé mesmo, né? Existe maturidade. O dom da ciência. O que é que é ciência? É saber fazer? Poderia ser, mas muito mais. É o saber fazer, deixa, para não voltar ao primeiro, mas é o saber fazer de tal modo que o fazer seja o fazer permanente, fazer não de qualquer jeito, mas o fazer de um modo certo, tá? A ciência que Deus nos dá, não é a ciência que a gente conhece, a física, a matemática, não é? Não, não, não. É a ciência da fé. É a ciência do que Deus, em mim, ao fazer, me faz um instrumento dele, um instrumento para o bem, um instrumento para o que é bom, para o que é agradável, para o que une. O dom da ciência me faz um parceiro de Deus na grande obra da criação divina, ou na continuação da construção da obra de Deus. Um operador do bem, pode-se dizer assim? Um operário do bem. Um operário do bem, aquele que faz as coisas boas, traduz em obras as coisas... São obras do dia a dia. Obras do dia a dia. São obras que me... São obras que eu planejo, são obras que estou fazendo agora. E quem faz isso em mim é Deus. Eu sou o instrumento dele. Eu permito que ele faça em mim algo bom e que ele faça aos outros, por mim, algo bom. Muito bem. O dom da piedade. Pois é. A piedade é o único dom que não está... Que não há, que não está aí. É verdade. A piedade, sabe, às vezes as pessoas pensam que piedade é o... É o ensimejamento, né? É o... Eu me... Eu me... Me curvei sobre mim mesmo para rezar. Não, não. A piedade é o reconhecimento de Deus como Deus. Sabe? É o reconhecimento da alma como dependente de Deus. É o reconhecimento de que só Deus pode preencher a minha alma. Sabe? E é um... Um estar com Deus. É um desaguar a alma no grande oceano divino. É a razão da piedade. Que bonito isso. A gente pensa que é beatice. Não, não é beatice. Não tem nada a ver com beatice. Porque às vezes pensa isso, né? Aquela pessoa é beata, é muito piedosa. Mas a piedade é, na verdade, é isso. É a capacidade de ter uma sintonia com o Senhor. É a sensibilidade de estar na frequência do Senhor. É muito bonito isso. Eu me lembro, sabe? Sabe quando eu falo do dom da piedade? Quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, e esteve com Deus 40 dias e noites, ele voltou. E quando voltou, voltou com o rosto brilhante. Certo. Tão brilhante que ele escondeu a face. É o estar com Deus. É o ver Deus. Na vida dos santos, tem um santo. Santo Antão. Ele passou 20 anos retirado. É o famoso Santo Antão. Santo Antônase fala dele, a vida dele é uma vida muito bonita. Quando, diz Santo Antônase, quando ele voltou ao Santo Antão, estava com o rosto tão brilhante que assustava as pessoas. E viu Deus. O dom da piedade é aquele dom que nos faz ver Deus. E nos transforma. É verdade. E o dom do temor de Deus? Você pensa muitas vezes que o temor é aquele medo de Deus. O pânico. O pânico, o pavor. Quando nós éramos crianças, e falamos uma coisinha, nossos pais, avós, eles olham, olha, quando se vejava, é Deus a gente buscar, viu? Olha que tal coisa, vai para o inferno, olha que isso é pecado. O pavor. O pavor. O pavor de Deus. O temor de Deus é o respeitar a Deus. É o viver por amor a lei de Deus. No Salmo 1, há um texto que é bonito. Lindo, é verdade. É. O homem bom, o seu prazer é viver a lei do Senhor, né? Dia a dia. Por isso ele é feliz, é abençoado, ele produz frutos, é uma pessoa que é fértil no que faz, no que fala. Esse homem é um homem que teme a Deus. A sua alegria é Deus. O seu viver é Deus. O seu fazer ele faz por amor a Deus. E que é mostrar quanto Deus é bonito ou é bom na sua vida. E os outros devem ver Deus nele. O temor é amar a Deus dessa maneira, né? Não é ter medo de Deus, é honrar a Deus. Eu honro o meu Deus. Eu honro o meu Deus e quero que ele se revista em mim. Então, a nossa oração deveria ser pedir os dons do Espírito Santo. A gente pede tantas coisas e esquece de pedir os dons do Espírito Santo, não é, Padre Ronaldo? Exatamente. Essa deveria ser a nossa oração. Lá na São Geraldo, esse domingo, quando eu falava na homilia do Evangelho, como é bom pedir que Deus nos mande o seu dom, eu propus à comunidade que até Pentecostes, pelo menos, todos os dias, todos rezássemos a oração pedindo o Espírito Santo. Todos os dias. A primeira coisa a fazer no seu dia, quando você acordar, reza aquela oraçãozinha pequenininha, vinde o Espírito Santo e fazer uma oração dizendo, Senhor, me mande que eu não quero viver sozinho. Claro. Ok. Vamos para mais um Apoio Cultural e voltamos daqui a pouquinho na Saia Daí TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre Pentecostes. Estamos aqui com o Padre Ronaldo Menezes que está nos orientando, falando sobre os dons do Espírito Santo que falamos no bloco anterior e agora vamos falar um pouco sobre como é que será aqui em Belém a nossa celebração de Pentecostes, Padre Ronaldo. É, primeiramente nas paróquias todas de Belém, nossas paróquias, será uma festa bonita porque ela sempre é preparada com muito esmero, com muito gosto, uma arrumação primorosa, liturgia bem ensaiada, os cânticos ensaiados, os cânticos apropriados, não serve colocar um cântico que não seja próprio do dia e para o dia, e toda a comunidade vai usufruir desta preparação de Pentecostes e vai celebrar com fé, com fervor, com amor esse grande dom de Deus. Agora, além do que se vai celebrar nas paróquias, a diocese sempre faz, de acordo com o que está previsto, uma grande celebração que é da unidade de todas as paróquias, de toda a comunidade cristã católica, e a nossa deste ano será no sábado, dia 7, às 5 da tarde, na Praça Santuário, em frente à Basílica de Nazaré. O que vamos celebrar? Vamos celebrar o dom que Deus deu para vivermos a unidade em nossa igreja particular de Belém, que se prepara para viver e celebrar os 400 anos de fundação da cidade e da chegada aqui, nestas terras, da fé cristã, da fé em Jesus Cristo. O que devemos fazer? Devemos estar todos juntos nesta grande celebração para mostrarmos a todos que o que nos une, o que nos faz unidos é Deus que envia em Jesus o seu Espírito, que envia com o filho, o pai com o filho, o seu Espírito. e nós recebendo este dom de Deus, nós compreendemos que a missão da nossa igreja de Belém não é ficar fechadinha, esperando ou vivendo fechadinha a sua fé, celebrando o seu mistério da fé. Não, é ela sair de si mesma e fazer uma grande missão, uma missão que é orientada pelo próprio Espírito Santo, o projeto de Belém chamado Igreja e Missão, Belém e Missão, que é a igreja que sai para as casas, tem esta concepção. Nós saímos, vamos para as casas, para as ruas, porque nós devemos mostrar às pessoas que a fé não só nos anima, mas a fé nos constrói. Não há ninguém feliz sem fé. A fé, ela é imprescindível para uma família feliz, uma família abençoada, uma família pródiga, próspera. A fé é imprescindível, ela é necessária. Então, quando compreendemos isto, sabemos disto, nós nos encontramos para louvar a Deus, cantar a Deus. Como lá, no tempo dos apóstolos, em Jerusalém, o povo se reuniu para celebrar o dom da aliança, o dom da lei de Deus no Sinai, ou seja, é Deus orientando a vida, orientando a família, os costumes, nós também nos encontraremos, vamos reunir para celebrar o dom de Deus, o dom de Deus à sua igreja. Aqui na Praça Santuário. Dia 7, sábado, 5 da tarde. E a gente avisa a todos os telespectadores que teremos uma cobertura completa aqui da TV Nazaré, da Rádio Nazaré, da Fundação Nazaré. Você que porventura não puder vir, todo mundo é convidado, obviamente, a estar aqui, as paróquias todas devem se organizar, organizar as suas caravanas, organizar os seus movimentos, todo mundo deve ser, deve se organizar para ficar tudo direitinho, mas para quem vai ficar em casa, quem não puder acompanhar e também para fora de Belém, a Fundação Nazaré vai fazer uma cobertura muito especial para esse dia, porque a gente precisa estar unido, ou seja, mostrar a unidade da igreja. A unidade da igreja não significa que a gente não tenha nossas divergências de opiniões, mas a igreja é una. Acho que é importante falar sobre isso, não é, Padre Ronaldo? O que é a unidade da igreja? Se pensa que unidade seja uniformidade, no pensamento, na ação, no trabalho, não, não é isso não. Unidade na fé. A fé nos une. Agora, o modo de trabalhar, o modo de trabalhar nas paróquias é diverso. As situações são diferentes. Vou trabalhar com os jovens, com as crianças, num lugar onde tem mais prédios, num lugar onde não há prédios, num lugar onde há mais casas, onde as famílias saem das portas, as ruas. são situações diferentes para anunciar o Evangelho. O que você tem que fazer? Anunciar o Evangelho com a fé, com a coragem, com o dinamismo, com o ardor. Vamos falar de João Paulo II. Tem que anunciar com ardor, não anunciar por anunciar, mas anunciar porque é a minha fé, eu vivo isto. dizer que assim como a fé me transformou, pode transformar a sua vida também. E dizer que pela fé nós não só vivemos, mas pela fé nós vivemos felizes, que é importante. Não que a fé nos blinde, nos tire os problemas, impeça que eu tenha problemas, sofrimentos, doenças, às vezes perdas, por morte ou qualquer outra coisa. não. A fé não impede nada disso, mas a fé me faz compreender que na vida, nas suas diversas circunstâncias, momentos, variações, Deus está sempre presente. E não só presente, Deus está presente e atuante para me proteger, me conduzir, me levar. Então, o que é importante dizer é que Deus nos conduz. E Deus conduz a sua família quando a família opta por Deus. eu queria só lembrar um fato lá em Siquem, quando saíram da terra, lá do Egito e entraram em terra prometida, sob a orientação já de Josué, houve uma assembleia em Siquem. Josué fez uma proposta para o povo. Olha, deixem de lado todo o passado de vocês. Até o... deixem de lado aquelas perdições, aqueles modos religiosos que vocês viviam. Deixe de lado, tudo se esqueçam. A partir de hoje, vivam a fé no único Deus. Só vivam com Deus. O único Deus que nos tirou do Egito, que nos deu comida, bebida, nos trouxe até a insegurança. Renuncia tudo mais. Vivam só com Deus. Aí, Josué falou o seguinte, em Josué 24, se vocês não quiserem fazer isso, não tem problema, não façam. Porém, eu e minha família serviremos ao Senhor. É uma decisão de fé. Quando você diz isto, você diz, eu não quero viver mais senão com Deus, porque a minha opção é Deus. Nesta hora em que você opta por Deus, escolhe viver com Deus, em que você diz que não quer viver de outra maneira, nem viver separado de Deus. Então, Deus nunca lhe será infiel, jamais. Porque a opção por Ele é também a opção dEle por você. Fé é isto. É você se entregar de corpo e alma àquele em quem você acredita como seu Salvador, Jesus Cristo. E é interessante também que hoje a gente precisa atualizar, que você está falando uma coisa interessante, atualizar Pentecostes, que é isso. Enquanto naquela época da igreja primitiva eles viveram as perseguições, hoje nós somos chamados a viver outros tipos de desafios. Perseguições de outras formas, testemunhos, martírios de outras formas. Sim, claro. Numa sociedade hoje que tem uma liberação diferenciada, um desafio para o cristão diferenciado, ou seja, uma postura diferenciada. Então é importante que nós cristãos hoje atualizemos também Pentecostes. Para que não acabe a festa, isso que eu estava falando antes de começar o programa, a solenidade, e a gente volte para casa simplesmente por ter celebrado e acabou. Na verdade, devemos levar para casa... Nós vivemos outros perigos hoje. Outros perigos. perigos que ameaçam a fé. Rapidamente, as novas mídias sociais são um perigo constante dentro de nossas casas. Quem sabe o que se dizia lá no livro do Apocalipse não se está cumprindo hoje quando trazemos para os nossos lares o próprio olho de Satã, que é o Senhor do Mundo que também atua no mundo com uma força poderosa. Então, quando você não sabe usar adequadamente com sabedoria, inteligência e discernimento essas novas mídias sociais, você passa a se moldar por elas e não mais por Deus. Passa a se importar com elas e não mais com Deus. Passa a medir a si e aos outros por essas mídias e não mais pela palavra de Deus. Você passa a valorizar isto e não mais a Deus. Então, você acha que agora é coberto pelas mídias e não mais pelo Espírito Santo de Deus. Então, você substitui Deus pelas mídias sociais. Eu acho um perigo esse é um problema grave. Gravíssimo. É um perigo porque esse perigo não está longe de casa, está dentro de casa. No quarto dos filhos, no celular dos filhos para ser bem mais preciso. Da esposa, do esposo, do pai, da mãe, todo mundo. Então, você hoje, você se guia pelas mídias. O seu comportamento é ditado pelas mídias. O seu modo de se comportar com os outros pelas mídias. E onde está mais Deus? O Pentecostes é você assumir a vida que Deus quer que você tenha. Não a vida que a mídia lhe impõe. Algumas pessoas acham, por exemplo, que são importantes porque tem mil, pouco mais de amigos. Fica perguntando quem me segue, quem eu sigo, tudo mais. Isso não é importante. O importante é que... Quantos seguidores eu tenho, né? Qual é o meu perfil lá no Facebook? Pois é. Então, hoje o perigo parece pequeno, mas não é pequeno, é grande, porque você pode correr um risco maior ou tão grande quanto se corria no tempo do Império, no Império Romano. É verdade. Há todo uma... O olho do... O furacão está dentro de casa. Você tem que saber agora. E às vezes é preciso ter uma postura cristã de fé para dizer por atenção a Deus, o temor de Deus. Olha lá o temor de Deus. por atenção a Deus, por amor a Deus, eu vou renunciar algumas coisas para tê-lo somente a Ele como meu Senhor e meu Deus. Que é a opção de Josué. Não sei quanto a vocês, mas quanto a mim e a minha família, nós serviremos a Deus. O que pede Jesus para nós? É a mesma coisa. Se você não é capaz de deixar várias coisas por amor a mim, não é digno de mim. Então, se você quer ser digno de mim, tem que renunciar algumas coisas que atrapalham a sua vida. Ou pessoal, ou familiar, ou no trabalho. A fé tem exigências. E a fé não admite que tudo seja igual. há uma escada de valores. Há coisas importantes, sim, mas tem coisas mais importantes. O que é que para nós é mais importante? É viver uma vida que agrade a Deus. Claro. Volta ao Salmo 1º. Feliz o homem que não para onde estão os amadores de Deus. A sua alegria está na lei do Senhor. por isso ele é feliz, é abençoado, é próspero. Diz que ele é que nem as raízes de uma árvore profunda, que vai ser plantado na beira do riacho. Ezequiel diz até as suas folhas são remédio. Esse é o homem feliz. Ah, mas ele tem muitas ele se podou muito, ele se se isolou de uma... Às vezes é melhor não estar compactuando, vivendo ou algumas coisas, porque são coisas que atrapalham a sua vida pessoal, familiar, no trabalho. É melhor que ele se restringe para viver uma vida que agrade a Deus e que seja feliz ele e sua família. Então pode-se dizer que a festa de Pentecostes ainda é uma festa que nos convida à conversão, né? Continuamente, não só a conversão, mas nos convida à renovação da aliança com Jesus Cristo, viu? Eu penso que o celebrar o Pentecoste significa hoje eu vou renovar meu compromisso adulto, consciente, leal, fiel com Jesus Cristo para viver não imitando a vida dele, porque não somos papagaios. Imitar não é algo muito correto, mas para viver uma vida que continue a vida de Jesus, que é o seguimento. O que é que seguir a Jesus? É continuar a viver a vida dele, levando a bom termo a vida dele. Sabendo que a vida de Jesus tem momentos de muito louvor, são momentos bonitos, difíceis, momentos de sofrimento. A vida é assim. Uma pessoa que não tem fé acha que a vida de fé é uma vida sem sofrimento. A vida de sofrimento não é toda a vida de fé. Nós temos na vida também sofrimentos, mas também muitas alegrias. Se Deus estiver no centro da nossa vida, nós sabemos que nos momentos que vivemos, sejam eles quais forem, é Deus que nos conduz, Deus nos sustenta, nos orienta, é Deus que nos ampara. Este é, eu penso, este é o modo correto de viver Pentecostes. Uma adesão consciente ao Senhor que nos ampara, nos protege e nos sustenta. Muito bem. Certo, Padre Ronaldo. Agradeço a sua participação no programa de hoje. Foram muito esclarecedoras as suas intervenções. Espero que a gente possa viver. A Igreja de Belém é convidada a viver. A Igreja, todos nós estamos convidados a viver uma grande festa. Você que nos acompanhou no programa aí de casa é convidado a participar no dia 7 de toda a preparação que está sendo feita aqui pela Arquidiocese e organize-se em sua paróquia, nos seus movimentos, e que a gente faça uma bela celebração de Pentecostes aqui na Arquidiocese de Belém. 30 segundos para as suas considerações finais e vou lhe pedir também a bênção. Tá bom? Obrigado. O que eu peço a Deus hoje é que continue a abençoar nossa comunidade, nossas paróquias, nosso povo e que as bênçãos de Deus sejam tão bonitas na vida de todos que todos tenham razões de sobra suficientes para louvar a Deus em Pentecostes para lhe agradecer a sua presença permanente nesta vida que nós vivemos. e eu peço a Deus que abençoe você e sua família e guarde e proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até o próximo programa, uma boa semana para todos e até lá. Tchau, tchau.